Aí você segue Porque o sol nasce todo dia E todo dia nós temos a chance de recomeçar Só que junho no céu Quantas vezes Eu pensei em você Querendo te esquecer Mas foi melhor Para os dois Eu entendi Que existia a vida Sem você Não teve amor Só foi amor Poder de verdade Nunca foi cavar Não era amor Nunca foi amor Ninguém te conhece Nunca te faz chorar Tem mais na vida Que a gente não perde A gente se lembra Não teve amor Nunca foi Amor Poder de verdade Nunca vai acabar Não era amor Nunca foi E quem te merece Nunca te faz chorar Tem mais na vida Que a gente se lembra Tem mais na vida A gente não perde E a gente se lembra 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 O que eu amava Não tem mais na vida Só que a gente se lembra E a gente se lembra E a gente se lembra Mas foi melhor Mas foi melhor Eu entendi Eu entendi Canta galera Aleluia Não teve amor Nunca foi Não teve amor Porra nunca foi, porra de verdade Nunca vai acabar, não era Porra nunca foi, ninguém te merece Nunca te faz chorar Depois do meu bilhão Que eu xis não perdi, a gente se lembrou Depois do meu bilhão Que eu xis não perdi, a gente se lembrou Depois do meu bilhão Que eu xis não perdi, a gente se lembrou Depois do meu bilhão Que eu xis não perdi, a gente se lembrou Depois do meu bilhão Que eu xis não perdi, a gente se lembrou Depois do meu bilhão Que eu xis não perdi, a gente se lembrou Depois do meu bilhão Que eu xis não perdi, a gente se lembrou Legenda Adriana Zanotto